O que é o Flamengo? Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betten. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Flamengo em vitória. Flamengo em vitória. Flamengo em vitória. Esta é a escalação das duas equipes. Flamengo em vitória. Tchau! Tchau! Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Vão dando espaço, ele vai chegando. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Rafinha bateu para frente. Olha só, quanta habilidade. Casemiro. Rafinha, sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Olha que chance para chutar. Flamengo, inaugura o marcador. Vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. É a bola. Começaram muito bem hoje. Tem que abrir a jogada na esquerda. Rafinha. Casemiro. Rafinha. Olha só, que bola enfiada pelo alto. Correia. Rafinha. Deixaram o cara sozinho. O que quer fazer com a bola? Escapou legal. Lindo lance. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Casemiro. Que espetáculo de lançamento. Rafinha. Correia. Pode aproveitar para avançar. Está sem marcação. Bé do escanteio. Cacemiro. Rafinha. Resolveu abrir o jogo. Bé do escanteio. Bé do escanteio. Bé do escanteio. Ever. Correia. Que beleza. Que chute. Olha o cedo. Xaviar. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo A defesa está toda aberta daquele lado Olha só de onde ele mandou para a área Patrick O árbitro apita a fim do primeiro tempo Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse pico para o segundo tempo O primeiro tempo acabou só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente Vamos para o jogo Patrick Farias Que bolaça Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima, a visão do jogo também Só faltou acertar o passo Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa Eu tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perto esse lance? Agora é uma boa chance Ele está sozinho Boa troca de passes Tiveram a chance do contra-ataque Mas o time foi lento demais Faltou ser mais rápido Na hora de decidir Acabou dando tempo Para a defesa voltar e salvar o gol Subiu alto demais Ele acabou tropeçando por ali Para mim a falta foi bem clara Correia E o técnico disse no vestiário É dele que tem que ficar em cima Olha que cruzamento caprichado Cruzamento horroroso agora Que beleza Melhor esquecer Não sei não Estou achando que esse passe aí Está comprido demais A bola foi por baixo Jogou a bola na área De qualquer jeito Faltou o capricho Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Que belo lançamento Ele está tentando por ali Encontrar um espaço Ele deu um chute forte para frente Tem que abrir a jogada na esquerda Eles estão tomando conta da defesa E no ataque Mandou de longe para a área Correia Um passe rasteirinho Beleza A bola Acaba batendo Na zaga E vai para esse canteio A chance é toda A dele Opa Quem vai pegar essa bola aí A vai ela pela lateral Rafinha Tá tudo Opa Opa Que belo lançamento Bola para dentro da área Ali no meio da área Não tinha ninguém Não deu em nada a tentativa Não era a hora de cruzar Acabou se afogando Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Correia Fez o passe por entre os zagueiros Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Mandou de longe para a área Abrir uma bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Inteligente a jogada do garoto Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço E errou Chega Fim do jogo Sempre é importante começar vencendo E demonstrar que tem qualidades de conquistar o título Terminado o jogo Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting Ainda é cedo para falar de favoritismo Mas o início 100% não tem o que reclamar Ainda é cedo para falar de favoritismo